Valeu! Vamos lá, galera! Segura! Tô falando a bomba, que eu não sei, galera! Quando a campainha toca, eu vou correndo abrir a porta Você! Tô falando a bomba, que eu não sei, galera! Eu vou pra cima, eu vou pra cima Ela é a amiga da minha irmã, eu não quero nem saber Ela é a amiga da minha irmã, eu não quero nem saber Ela é a amiga da minha irmã, eu não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é a amiga da minha irmã, eu não quero nem saber Ela é a amiga da minha irmã, eu não quero nem saber Ela é a amiga da minha irmã, eu não quero nem saber Ela é a amiga da minha irmã, eu não quero nem saber Ela é a amiga da minha irmã, eu não quero nem saber Olá, senhora! Quando a campanha toca, tô correndo abrir a porta Ela vem toda arrumada, vai pra balada com a minha irmã Escovando o cabelo e eu olhando no espelho Ela já vai me olhando, tirando o excesso do barco vermelho Já tá querendo ir comigo pra balada Ela só tem de santo e eu já tenho de vinte e seis Tá me provocando, me deixando sem controle Ela é a amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é a amiga da minha irmã, não quero nem saber Você é a minha tropinha, tropinha Ela é a amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é a amiga da minha irmã, não quero nem saber Você é a minha tropinha, tropinha Ela é você Ela não é nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é a amiga da minha irmã, não quero nem saber Você é a minha tropinha, tropinha Ela é a minha irmã, não quero nem saber Ela é a minha irmã, não quero nem saber Ela é a minha irmã, não quero nem saber Ela é a minha irmã, não quero nem saber Ela é a minha irmã, não quero nem saber Ela é a minha irmã, não quero nem saber Ela é a minha irmã, não quero nem saber